Olá, tudo bem? Eu sou Alice Martins e sou consultora de comunicação do Fundo de População da ONU. Fui contratada para conversar contigo, mulher, da Ilha do Marajó. Esse áudio é para tu não esquecer de cuidar da tua saúde. Eu conversei com especialistas do Fundo de População da ONU e do COSEMES, o Conselho das Secretarias de Saúde do Pará, e tenho algumas dicas para ti. Vamos continuar falando sobre o Pré-Natal? Não importa em qual semana da gestação tu esteja, é importante dar muita atenção ao Pré-Natal, que são os serviços de atendimento em saúde que cuidam da saúde da mulher e do bebê, mesmo antes dele nascer. A gente sabe que durante a pandemia tudo ficou mais difícil, mas o Pré-Natal é muito importante para garantir a saúde da grávida e do bebê que está sendo gerado. No Pré-Natal, a grávida recebe orientações e acompanhamento médico, que trazem muitos benefícios, desde o controle da pressão até checar se a placenta e o útero da mulher estão bem e se está tudo ok para o bebê nascer saudável. Nesse período, a grávida também recebe vacinas para se proteger e proteger o bebê. E para garantir que a gestante continue recebendo esse atendimento especializado, o Fundo de População da ONU e o COSEMES Pará estão disponibilizando a telemedicina no Marajó. Esse serviço faz parte do projeto Saúde das Manas e está disponível nas unidades de saúde de Afuá, Canajás, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Bagri e Melgaço. Assim, as mulheres grávidas desses municípios poderão se consultar com uma médica ginecologista e obstetra de confiança, sem precisar pagar nada e nem sair do próprio município.